E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos mobile e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, galera hoje eu estou trazendo aqui um novo jogo para vocês que se chama Heroes of Valhalla, não sei como se pronuncia o nome exatamente, mas é isso aí, vamos lá começar. A primeira coisa que a gente já vai lendo aqui é, cuá, essa é a sua cidade como seu governante, o povo espera que você defenda e desenvolva essas terras, ui. Vamos construir uma prefeitura, ela será a sua principal fonte de ouro, então bora lá. A gente clica aqui, a construção ou aprimoramento de estrutura requer disponibilidade de recursos e construtores. A gente clica aqui e aí, acaba de me lembrar, você pode gastar gemas para acelerar o processo. Então beleza, vamos gastar uma gema ali e aí vamos coletar nosso ouro diário, né? Batendo, batedores encontrarão inimigos por perto, temos que nos preparar para uma luta. Olha que da hora, véi! A visão do jogo em 3D entrando no mapa. Gostei. Primeira coisa que eu tenho que falar, galera, a respeito do jogo é que ele está em português, o que é algo sempre maravilhoso e que eu sempre elogio. Então desde já, parabéns à empresa que se deu o trabalho de, no mínimo, trazer uma tradução em português para, obviamente, nós brasileiros. Beleza? Galera, lembrando também, por favor, véi, se você gasta de mim, dá um like aí nessa bagaça, tá, gente? Eu sei que muitos de vocês assistem os vídeos, mas não dá like, então isso ajuda demais. E lembrando que tem vídeos novos todos os dias aqui no meu canal, beleza, João? Beleza, Creuza? Então vamos lá, dá um like aí, né? Bom, aqui temos os portões da nova cidade, impeça que os vazores inimigos passem. Você pode construir torres de defesa no espaço marcado. Ah! Está me lembrando aqueles típicos jogos que se chama Tower Defense, né? Torre de defesa, torre de defesa. Ok, a gente pode tirar um zoom aqui e a gente pode tentar se movimentar um pouco aqui na área e dar um zoom. Então a gente tem essas áreas aqui que ele citou. No caso, essas áreas aqui em verde, provavelmente, são as áreas onde a gente vai construir. E essas áreas aqui, que são as áreas de terra, é onde os inimigos vão começar a passar, né? Termina a construção da torre. Vamos lutar contra os invasores. Beleza, vamos lá. Primeiro que passar vai receber chulipada. Onda 1 começou. Aí, ó, está vendo? Que da hora, velho! Não esperava que o jogo fosse assim. Eu, particularmente, já estou começando a achar da hora. Ih, gente. Os caras vão começar a destruir lá. A gente tem que construir outra torre, hein? Essa torre aqui não vai dar conta de muita gente, não. Beleza. Ah, só tem uma. Os deuses estão contentes com sua vitória. Eles concederão favor. Então, clica aqui para continuar. Beleza, passamos para o nível 2. Novas construções desbloqueadas. Santuário de Odin e Cabana de Evidente. Devemos construir uma cabana de Evidente para consultar a vontade dos deuses. Então, bora lá voltar para casa. O legal é que ele tem essa transição de load muito da hora, né? Esse 3D que vai entrando em zoom out e em zoom in, né? Dando aquele zoom entrando e saindo. Vamos construir aqui a cabana. A gente pode colocar ela em qualquer lugar que nós desejarmos. Vou botar ela bem aqui mesmo. Então, bora lá. A gente pode clicar e também acelerar. Eu vou acelerar para o vídeo ficar mais dinâmico, tá, gente? Vamos ver o que os deuses têm reservado para nós. Vamos sim. Vamos ver o que eles reservaram para nós. Se combatermos as ondas inimigas, podemos ganhar favores suficientes para reivindicar recompensas. Então, vamos reivindicar aqui. Ok. Cuar! Esse cuar, galera, é para o barulho que a coruja faz. Coruja não. Enfim, esse passarinho, corvo, sei lá o que de acha é isso. Temos alguns berrantes. Use para evocar heróis. Então, vamos lá. A gente vai vir aqui, construir o Santuário de Odin. Às vezes eu vou tentar construir... Vou construir aqui no canto? Não, não dá. Então, vou construir bem aqui o Santuário de Odin. Beleza. Vamos construir aí. Aí ele tem um tempo. Bom, o mapa, ele é bem grande, né? Podemos dizer assim. A gente provavelmente vai expandir essas eras aqui de construção. E aí cada coisa a gente vai fazendo. Bom, lembrando que se vocês quiserem uma série desse jogo, basta vocês me pedirem aqui no meu canal. Tá bom? Que eu vou estar ajudando. É só acelerar aqui o processo. Que eu posso estar trazendo uma série desse jogo aqui. Basta vocês me pedirem aí nos comentários. Tá bom? E novamente, pelo amor de Deus, não esqueça de dar um like, gente. Custa nada, pô. Lembrando que tem vídeos novos todos os dias, tá? Então, se você não é inscrito, se inscreve aí. Terminamos o Santuário de Odin. Vamos invocar um herói para lutar por nós. Então, vamos lá. Berrantes usadas para evocar heróis são encontradas em baús. Berrantes dourados podem invocar heróis únicos. Então, esse aqui é os berrantes que ele está citando. Que a gente ganha. Use um berrante para evocar seu primeiro herói. Então, vamos lá. Vamos evocar aí. Ok. Ganhamos o novo herói B. Rijalma. Beleza. A gente pode invocar mais outro. Já que a gente tem um berrante ainda sobrando, né? E vamos ver. Temos agora um novo herói tipo C. Helger. É, eu acho que não foram heróis tão bons assim. Mas beleza. Vamos voltar. Vamos testar nosso novo herói em batalha. Vamos sim. A gente vai vir para cá. Olha, ele tem... Cara, muito da hora essa transição de load, né? De carregamento. Não fica uma tela em branco. Fica um negócio bem da hora. Design de heróis para defender. Ah, toca aqui para designar seus heróis. Então, a gente designar aqui, ó. Vamos mandar aqui o Rijalma. E aí, o que é que a gente faz? Só voltar agora. E aí, batalhar. Toque no retrato do herói para se relacionar em seguida. E toque no chão para tentar mover. Ah, a gente toca meio que para onde ele deve ir. Ih, deu uma travada de leve. Tá, o herói, ele... Tá, eu vou deixar ele aí mesmo, né? Deixar ele defendendo. Excelente. Use este botão para chamar o herói ocioso de volta para o muro. Ah, então beleza. Toque para ativar o poder especial do herói. Eu mantenho um botão pressionado para ver se... Tá. A gente pode ativar aqui o poder do herói. Aí, o herói já está no combate. Hum, entendi. Então, isso é um jogo muito da hora. Estilo Tower e Defense, tá, galera? Que é aquele estilo lá que você tem que defender. É possível subir os heróis de nível através do menu de herói. Então, vamos aqui. Você tem essência suficiente para subir de nível. A essência é isso aqui de cima, tá? Seleciona o botão subir de nível. Você pode equipar heróis com armas e acessórios na aba de equipamento. Então, a gente vem aqui. É, ó. Para a gente liberar novos poderes, ataques e tudo mais, a gente tem que ter um nível 10 ali. E ali nível 15. A gente pode equipar também coisas, mas até agora não veio nada. Então, eu vou voltar. Você terminou o básico. Boa sorte governando. Então, é isso. A gente já fez o básico, né? Então, vou, sei lá, clicar aqui no herói. Cadê? Como é que eu clico no herói? Posso invocar outro herói? Não, acho que posso invocar esse. Como é que eu invoco os heróis? Eu não sei. Eu, de verdade, não sei como é que faz para invocar. É aqui? Comprar? Não, aqui é... Enfim. Então, vamos iniciar a batalha? Vamos iniciar a batalha, outra batalha. Estamos agora na onda 3. Está chegando aí os bichinhos. Os monstrenhos. Vamos ver se a gente dá conta. Dessa vez, a gente... Lembrando que aqui embaixo a gente pode usar o ult do herói, tá? Podemos dizer assim. E lembrando... Ó, vou usar agora. Vou usar porque foi bem útil. A vida do nosso herói já chegou na metade ali, cara. Então é bem perigoso. Vamos bat... Oi! Quando eu iria clicar em batalhar, apareceu propaganda aqui de outro jogo. Se eu não me engano, eu já trouxe, inclusive, esse jogo aqui no meu canal. O War Spin Online. Tá, vamos batalhar de novo. Onda 4. Vamos ver até onde a gente consegue segurar, né? Cara, muito da hora o jogo. Eu gostei demais. Ele é bem diferenciado, assim... Em questão de combate, em questão de construir um reino e tudo mais. Ele parece ser um jogo que é de estratégia, obviamente, de evolução. Você vai montando a sua equipe. Só não sei como é que faz pra invocar dois heróis ao mesmo tempo e o meu herói vai morrer. Quase que o meu herói morri ali. Tá, eu tenho que dar um jeito ou de melhorar esse meu herói ou de conseguir evocar o outro herói. Eu não sei como é que eu invoquei esse pra ir pro combate. De verdade, eu não sei. Como é que eu faço pra chamar mais herói aqui? Também não sei. Bom, nós temos aqui algumas recompensas, algumas gemas que vocês podem estar comprando ao decorrer do jogo. Tem bastante coisinha, né? A gente pode voltar pro nosso reino? Vamos voltar aqui só pra dar uma zoaiada. Olha só esse load, ó. Tá vendo como ele faz? Ele é muito da hora. Tem bastante coisinha aqui que a gente vai poder estar explorando, construindo, né? Vamos ver o que mais a gente pode estar construindo, então. Vamos aqui em construção. A gente pode construir uma casa. Uma meia de casa rural para acomodar uma família. A gente vai vir aqui e construir uma casa, então. Opa! Deixa eu tirar o zoom daqui. Vou botar a casa mais ou menos aqui mesmo. E aí a casa vai demorar 29 segundinhos. Enquanto isso, presentes aqui. Esses presentes? O que é isso? Esses presentes. Ah, a gente pode ter uma reivindicação aqui diária. Cada dia que você começa a jogar. Ah, eu recebi duas. Eu acho que porque eu já... Como já é meia-noite que eu tô gravando esse vídeo. Aí já contou como outro dia. Então, cada dia que você vai entrando, você vai recebendo os presentes, ó. Caraca! Um baú épico a gente ganha depois de um certo tempo entrando. Beleza! Então, vamos lá. Terminamos aqui a casa. Maravilha! O que é que a casa faz? Uma meia geral para acomodar uma família. Tá! O que é que a gente pode mais construir? A gente pode construir uma meia... A gente pode melhorar mais alguma coisa aqui. Evocar. Coletar. Ah, que a gente coleta, que a gente aprimora. Beleza! A gente pode deixar aprimorando aí mais coisas. E etc. Bom, galera! Mas é isso daí. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça aí de dar um like para valorizar todo o trabalho que é feito aqui no meu canal. E lembrando que se inscreva aí, tá bom? Tem vídeos todos os dias aí no canal. Então, você tem que se inscrever e ativar o sininho. Caso você queira receber notificações de vários outros jogos mobile. Ou também da minha série principal aqui no canal. Que é a série do Real Racing 3. Um jogo maravilhoso. Beleza? Então é nóis! Muito obrigado! E até... Até mais! Tchau!